Música Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Nós somos a Igreja Cristã Maranata E vamos dar início ao culto de oração das senhoras Vamos fechar os nossos olhos agora Para nós fazermos um clamor ao Senhor Senhor, nós clamamos pelo poder que há no Senhor Jesus Pedimos ao Pai que se faça presente neste culto Que possa o Senhor falar aos nossos corações Que possamos sentir a Tua presença Esse é o clamor que te fazemos em nome de Jesus Amém Jesus, Tu és o meu Deus A minha alma tem sede de Ti Eu Te desejo, Deus Necessitado estou No Teu sangue a renovo Poder para transformar Para libertar e perdoar Derrama deste sangue em mim E assim te mentirei Enquanto eu viver Em Teu nome falarei Pois meus lábios te louvarão E assim te mentirei Enquanto eu viver Em Teu nome falarei Em Teu nome falarei Pois meus lábios te louvarão Aleluia 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 Vamos dar início ao nosso período de intercessão. Uma irmã pode estar orando pela nossa pátria. Nosso Deus e Eterno Pai, nós oramos ao Senhor e apresentamos diante do Teu altar, ó Deus, a nossa pátria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar com as mãos estendidas, Senhor, sobre os governantes, ó Deus. Ó Deus, que nenhuma lei, Senhor, venha a ser, ó Deus, criada para impedirmos, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor, a Tua Palavra. Ó Deus, pedimos por aqueles que são os Seus servos, ó Deus, que estão ali, ó Deus, juntamente, ó Deus, com os governantes, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar dando toda a direção, Senhor, que eles possam, ó Deus, estar ali, Senhor, como enviados do Senhor, ó Deus, para que nenhuma lei venha a ser criada, Senhor. Também, o Senhor venha estar dando todo o discernimento, Senhor, aos Teus filhos, ó Deus, ali dentro daquela assembleia, Senhor, que os mesmos, ó Deus, venham a ter todo o discernimento, Senhor. Não venha se contaminar, mas que eles possam estar ali, ó Deus, lutando pela Tua obra, ó Deus, pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer uma intercessão pelas nossas famílias, pelos nossos lares, para que o Senhor se faça presente nas nossas vidas. Intercedemos a Ti, Senhor, quando apresentamos todos os lares, Senhor Jesus, perante ao Teu altar. Te pedimos que o Senhor possa estar concedendo, Senhor Jesus, toda a paz, que o Senhor possa abençoar os casais, que o Senhor possa estar com as Suas mãos estendidas, concedendo, Senhor, toda a paz, que possa haver, ó Pai, salvações de vida. Essa é a intercessão que fazemos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora por uma intercessão pelos nossos enfermos, para que o Senhor possa estar enviando os Seus anjos, abençoando a vida de cada um. Senhor, nós oramos a Ti, quando colocamos, Senhor, os enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, dando todo o livramento, repreendendo as enfermidades, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que se encontram acamados nas camas dos hospitais, que os Seus anjos possam estar ali presentes, dando todo o livramento, dando o sustento, alegrando o coração, Senhor, calentando, ó Pai. Repreendendo as enfermidades, ó Deus, só possa estar dando a cura, conforme o Teu desejo, o Teu querer, Senhor, abençoa, Senhor, e repreende, ó Deus, as enfermidades na vida dos Teus servos. Nós oramos assim, já certos, dá a vitória em nome de Jesus. Uma intercessão pela vida profissional. Senhor, nós intercedemos, te pedimos uma bênção. Para a nossa vida profissional, Senhor, pedimos que as Tuas mãos estejam estendidas em tudo o que precisarmos, Senhor, nos dando direção, Senhor, preservando os nossos empregos, os nossos trabalhos. Que Deus esteja conosco em tudo, Senhor, e para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego, ó Deus, e não deixa nada faltar, Pai. Nesse momento, nós te pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida profissional, assim, em nome de Jesus. Amém. Uma intercessão pelas nossas gestantes, pelos nossos bebês, crianças, intermediários, adolescentes e jovens. Senhor Deus e Eterno Pai, colocamos diante de Ti, meu Deus, a gestante da Tua casa, Senhor, que o Senhor venha dar uma boa hora de parto a ela, junto com os Seus bebês, meu Deus. Abençoe também, Senhor, as classes, crianças, intermediários, Senhor, e adolescente, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, livrando-os de todos os maus, livrando-os, Senhor, da cilada do adversário, ó Deus, tenha misericórdia. Colocamos, Senhor, diante de Ti também, os jovens da Tua casa, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando eles, Senhor, na escola, onde eles estiverem. Que o Senhor Deus possa estar dando sabedoria aos Seus pais, para que eles seguem, Senhor, no caminho do Senhor. Que nada venha lhes faltar, meu Deus. É a oração que pedimos para nossas classes, em nome de Jesus. Nesse momento, nós passaremos dois minutos em oração silenciosa. Cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo, vai estar colocando, nesse momento, a sua vida diante do Senhor. Música 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 Amém. Agora, agora, iremos cantar um ovo, antes de irmos para a palavra do nosso culto. Música 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 Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Música Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos, capítulo 42, no versículo 1 e versículo 2. Como servo o brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma, ela tem sede por Deus. A nossa alma, ela não seia, porque a nossa alma, ela é eterna. E nós, como nossa alma, ela é eterna, nós queremos ter um Deus vivo. O salmista, ele fala que, que a nossa, que nós, a nossa alma, ela quer tanto, deseja tanto estar na presença de Deus, que ela abrama como um servo, ele compara um animal com um animal que ele corre atrás da água, ele procura água. Ele compara isso à sede da nossa alma por Deus. Nós buscamos ao Senhor, nós procuramos buscar ao Senhor, porque nós amamos, nós queremos ir para a eternidade, ver a eternidade com o Senhor. E para isso, nós precisamos estar sempre na presença de Deus. E a palavra também fala, lá em Isaías, fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, a nós temos a oportunidade hoje de invocar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Busca ao Senhor, porque Ele ainda está aqui, nós ainda temos a oportunidade de estar buscando, a nossa alma ainda pode buscar esse Deus vivo. Um dia, esse Deus virá arrebatar a sua igreja e levará para morar na eternidade. E esse momento, o mundo procurará por Deus e não achará. Mas hoje, nós temos pressa, porque nós sabemos que Deus está aqui e breve sua volta, está se aproximando de buscar a igreja e levar a igreja para morar na eternidade. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração encerrando este culto. Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza que um dia o Senhor nos levará para a eternidade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você desejar uma oração, uma assistência, tem um número passando na sua tela. Hoje tem um pastor à disposição para estar orando por você. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.